Estão abertas as inscrições para o curso online de francês pelo programa Idiomas Sem Fronteiras. São 1.500 vagas, podem se inscrever estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades e institutos federais credenciados. Para participar, o aluno deve ter concluído até 90% dos créditos do curso. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro no site que aparece aí na sua tela.